E aí, galerinha! Beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dragon Balls Novo, aqui no canal Stargame. Aqui eu vou te falar, Dudu. Já vou pedindo pra vocês aí curtir o vídeo, se inscrever no canal, se não for inscrito, ativar o sininho de notificações, você vai receber vídeos todos os dias, né? Então vamos lá, sem delongas, vamos partir pra gameplay. E é isso aí. No episódio anterior a gente enfrentamos aí os Cybermen, né? Não foram tão difíceis, mas foi bem chatinho, né? Enfrentamos uns 20 Cybermen, né? Beleza, agora vamos enfrentar uns inimigos bem mais fortes. Nappa aí, Vegeta. É a primeira espada de lutar contra o Nappa, né? Então vamos lá. É, pelo que eu tô vendo, vai ser bem fácil. Tô tirando bastante HP dele. Será que você já tá assistindo a energia maligna? Será que é uma distorção no tempo? Também passou muito rápido e deu pra mim ler. Nossa, cara, muito melhor estar ouvindo essa cena, cara. Beleza. Deu uma bugadinha ali, mas tá bom. Vamos lá. É, o Nappa tá bem facinho. Ele só tá achado com esquiva, né? Ele tá esquivando bastante. Mas tá tirando bastante... HP dele. Eu fiz algumas missões secundárias, acho que no nível 8 já. É, esse é o poder mesmo de um Saiyajin puro. Saiyajin puro são muito fortes. Mas os híbridos são mais fortes ainda, né? Aí, chegou o Goku. Chegou o outro mito. É, isso aí já é uma mudança na história, né? O Nappa ainda não morreu. Parece que vou ter que derrotar ele. Beleza. Beleza, muito forte. Mas... Kakarot. Masa que o HP dele já tá acabando, né? Ih, o HP dele já está enchendo. Isso é sacanagem, rapaz. Mas tá tranquilo, não dá pra derrotar ele. O Goku já tá irritado, né? Nappa, você tem que ir contra o HP dele. Nada disso, Vegeta. Nada disso. Não pode entrar na... Ih, já tá morrendo já. Beleza, já acabei com ele. Agora vamos... Vou... Vou... Vou procurar contra o Vegeta, né? Vamos lá, vou procurar ele. Já achei. Vamos lá, vou procurar ele. Já achei. Vamos lá, vou procurar ele. Já achei. Vamos ver se o Vegeta aí é mais desafiador. Tô tomando aqui. Vamos lá. Tô tomando aqui. Tô... Eita. Tô meia pra... Tô meia pra um lado, soco do outro. Tô uma bagunça. É, o Vegeta é um pouquinho mais forte que o Nappa, mas eu tô tirando bastante o HP dele também. É isso aí, Goku. Pô, mesmo que seja de classe baixa, se treinar duro, ganha. Você já viu meu poder, rapaz. Toma! Toma, 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 toma! Toma! Defendi, otário. Defendi um zone ataque especial. Tchau. 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 Gyalikho! Tchau. 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 Beleza. Derrotamos Vegeta e o Nappa. Vamos ver aí. Tirei C. Tirei bem abaixo do que eu esperava. Tchau. 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 E quando ele cair, eu saio atacando ainda mais. Só bater nele. O HP dele diminui. Seu pé é tenso aqui nessa parte. É bem chato. Não quero que o Vigilante me acerte não. Acho que se ele acertar, ele vai tirar bastante dano. Apesar que eu também estou tirando bastante dano dele. Não sei se a Cristiane transportou. Mas beleza. Gohan, nós também vamos lá. Sim. O Cureirinho e o Gohan me ajudam. Isso é mais fácil. Se o seu pé se for, eu vou voltar. Gohan, eu tenho o seu pé. Eu tenho o seu pé. O Cureirinho e o Gohan me ajudam. Eu tenho o seu pé. Eu vou deixar o seu pé. Eu vou deixar o seu pé. Mas quem corta o rabo do... Do Osara é o... Perdi. É a Jirobe. Bem molinha ali. Eu tinha que ter me afastado, né? Mas eu acabei esquecendo. Também esqueci de... É... Encher minha vida. Mas na história original, quem corta o rabo é o... E aí Jirobe. Não Cureirinho. Mas beleza. Tá valendo. Aí é consertar mais a história, né? Vamos aumentar aí o... Aqui rapidinho os ataques. Os atributos. Assim eu... Fico mais forte. O bom desse jogo é que quando você perde, você aumenta o seu... O seu level. Mesmo você perdendo. Você ganha experiência, né? Você não perde. Você ganhou uma parte daquela experiência que você fez, né? Isso que é bom no jogo. Tá, ele não tá explicando nada. Como... Agarrar aquele rabo dele. Eu já não tô preocupado com isso, não. Eu só vou ficar atacando ele. Tirar o vigor. E me preocupar com... Com os golpes, né? Beleza, tô tirando bastante. Já mais um pouquinho vai aparecer cena. Vou cortar a cena, claro. Já vimos essa cena. Droga. Droga. Beleza, agora vou atacar. Sempre bom atacar por trás. Aqui tá desprotegido, né? Beleza, acho que agora eu consigo levantar ele. Rápido, ô... Dudu. Bate nele. Bate, 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 bate. Batei, matei. Toma na cara, filho. Aliás! Não! Que! O... O... A... O... 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 O.... O... O... Derrotado! Mais uma vitória. Vou ver se eu upo mais um pouquinho, né? Por favor upe... Não... Não um pouco. Orgulho do Pisg, Batalha Limite, Deod e Vegeta. Beleza. Você está procurando hoje para morrer, não está? Ele está muito bravo agora. E para atirar aqui é um pouco mais difícil, porque ele está bem defensivo. Mas o Goku que está ajudando, ele lança o poder e eu só ataco. Mas mesmo assim ele está bem defensivo. Tem que eu distrair o outro e eu bater. O Goku distrai e eu bato. Toma! Estou apanhando, cara. Não se pegue ali que errou ali na cara, nas costas. Nem vi tão rápido. Eita! Estou apanhando. O Goku acabou quebrando a defesa dele e eu bati, né? Toma! 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 Estou quase acabando. Estou quase acabando. Estou quase morrendo. Tem que recuperar a vida agora. Tem que recuperar a vida agora. Beleza. Vamos nessa. Vai ter mais tranquilo. Porque eu não quero morrer aqui de novo, né? Nossa, que golpe que eu dei agora, cara. Só faltou um Tiki, cara. Para fechar com chave de ouro. Acabamos botando aqui status negativo, né? Que saco. Mas beleza. Eu derrotei ele mesmo. Eu nem estou preocupado com esse status negativo. prolongando o tornado. Mais um ranking e eu tirei a HA. Não gostei. Quer tirar A Z. Mas eu apanhei bastante. O que é isso? Estou todo arrebentado. Estou todo arrebentado. Mesmo assim porque algo assim aconteceu. Deveria ser impossível. Você não pode mudar história assim. Estou fazendo o domingo do jogo. Mas eles já sabem disso. Estou todo arrebentado. Um anime. Meu Deus do céu. Você está o seu pai. É o seu pai. Você está o teu pai. Você está em um mundo de tempos. Você está em um homem muito grande. Você está em um homem. Cora. É isso aí! Caso me agradecer! Você é muito mais! T-t-t-a, eu sou muito bem! ... mas eu... Hum, é bom, Tranks! Confia! Que... 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 Ah, desculpa! Desculpe, desculpe. Você é um guerreiro de Shenron, né? Eu sou Toki-Toki. Mas eu sou uma pessoa muito alta no mundo. Porém, a gente tem o nome de Toki-Toki. Eu sou o meu parceiro, né? Ah, mas eu sou o nome de Toki-Toki. A cidade tem o nome de Toki-Toki. Toki-Toki. A cidade tem o nome de Toki-Toki. Qual é o nome de Toki-Toki? Primeiro, a cidade tem o nome de Toki-Toki. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Já sabemos aí algumas coisas, né? O que vai acontecer aí. O que tá acontecendo, né? Os vilões, né? Toro e Miron já não é mais seguido de ninguém, né? Esse jogo já é bem de 2015. Beleza. Isso aí é uma coisa sem cuidar. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Deixe aquele seu like, seu gostei. Compartilhem. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Valeu. Fui. Oi, eu sou o Dudu. Mais uma vez, o passado está mudando. O que será a causa disso, Dudu? Gohan, Kuriri, aguente mais um pouco. Eu já estou indo ajudá-lo. Nossa. Cada vez mais as batalhas estão ficando mais difíceis. Incrível. Ei. Gneel, o que você tá aprendendo a fazer? Não percam. O próximo capítulo de Dragon Ball Zenovel se será... Gneel, o que você tá aprendendo? Cadê? Não percam. Pai. Obrigado.